Eu quero aqui, bem-vindo da minha vida, linda, caro, você, vida, linda, minha, minha, show E o bem-vindo, por isso não, por isso não, por isso não da vida, amor Por isso não da vida, amor, por isso não, por isso não da vida, amor Quero aqui, bem-vindo da minha vida, linda, cancha, 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 cancha Como I love you, como I need you, meu coração só quer te amar Como I love you, como I need you, e só quer saber Como I love you, como I need you, meu coração só quer te amar Como I love you, como I need you, e só quer te amar Como I love you, como I need you, e só quer saber É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor A nossa pinta bateu o nosso amor E tem alguém que te quer bem, esse é alguém Bola meu corpo contra o seu personagem Bora me louca, vou simplesmente ter alguém Segura, sai do chão Vem cá, pode chegar Deixa eu te ver Sou toda sua Vem cá, vem cá e vem cá Pode chegar Sou todo seu, todo seu Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor Agora o braço Espera aí que eu esqueci Já já é o índio Agora vai E vamos ver o cor do sol e ter a mão O estrela só não é constelação E sem estilo vamos juntos Passe a vento no reino do céu É a maratita, oi, papel E vamos ver o cor do sol e ter a mão O estrela só não é constelação E sem estilo vamos juntos Passe a vento no reino do céu É a maratita, oi, papel Yeah, yeah Oi, papel Yeah, yeah Oi, papel Valeu, galera! Deu pra agitar um pouquinho, né, senhor Alanzinho? Não, não dá pra agitar assim Não, não dá pra agitar um pouquinho, né, senhor Alanzinho? Deu pra agitar um pouquinho, né, senhor Alanzinho? Não dá pra agitar um pouquinho, né, senhor Alanzinho? É a pede dos melhores não, não atheist Não dá pra agitar um pouquinho, né, senhor alanzinho? Não dá pro agitar um pouquinho, né, senhor Alanzinho E o valor dos marcores dos marcadores nos juntos E aí, olha lá aí. De lá pra cá, né? É o seu sub-infíndio. É, tem muito ouvido. O Ronaldo aí, ó. Tá sugerindo a gente. Olha mais a iluminação. Ele também faz parte aqui. Ele sempre conhece pra ela. Ele sempre conhece. Ó, Deus te abeniu. Ai, limpezo? Deixa eu te abeniu. Deixa eu te abeniu. E aí resultados! Obrigada. 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 E aí Eu sou um cantor, dia de abril e de julho, um reino de ilusões, de coração de Deus. Ai, 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 amor, você é a roça que me dá calor, você é um sonho e eu sou um sonho, um reino de azul, um recente no mar. Ai, 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 amor, eu sou satélite, você é meu sonho, um reino de azul, um reino de ilusões, de coração de Deus. Um reino de luz do céu, um reino de azul, e para ver a minha mãe do céu, um reino de azul, e para ver o céu, um mano de azul.